Olá pessoal, temos uma grande novidade para vocês. Estamos realizando um sorteio incrível e você tem a chance de participar e concorrer a um prêmio fantástico. Para isso, precisamos da ajuda de vocês. Entre no YouTube e procure pelo canal E Se For Real e compartilhe qualquer vídeo do canal com 7 contatos no WhatsApp. Tire um print da tela do WhatsApp que mostra que o vídeo foi enviado a essas 7 pessoas e envie para o telefone que está aparecendo na tela e concorra a R$ 100,00 no PIX, que será sorteado no próximo domingo. É muito fácil de ganhar. Então, bora participar. Ajude-nos a espagar essa oportunidade incrível para todos os seus amigos e familiares. Esse relato aconteceu com minha prima em Ibugaçu, no interior do Ceará. Os pais dela, que são meus tios, tiveram cinco filhos. Três eram meninos e dois eram meninas. Minha tia contava que eles trabalhavam, construindo açudes, viajando de lugar em lugar, quando tinha serviço. Mas, antes de contar o que aconteceu com minha prima, eu vou relatar ligeiro o que o pai dela passou antes. Justamente nessa época, ele estava quase aleijado de uma perna por ter tentado dominar um boi no braço. O animal acabou pisando em seu fêmur, quebrando ele em vários lugares. Ele quase perdeu a perna e teve que ser internado para fazer uma cirurgia. Eu nunca tinha visto uma família tão perturbada com assombração como eles, pois, para ele não perder a perna, a mãe dele fez uma promessa para que ele se curasse e não tivesse que amputar a perna. Tudo deu certo, e o médico disse para eles que, milagrosamente, os ossos dele estavam se curando e ele não perderia o membro. Porém, eles removeram dois centímetros. Para quem ficaria sem a perna, perder dois centímetros será lucro. O problema era que ele deveria cumprir a promessa que sua mãe fez e não beber mais cachaça. Ele não podia contar para ninguém sobre com quem ela tinha feito essa promessa e meu tio tinha que cumprir a parte dele parando de beber. Ele até passou algumas semanas sem tocar em bebidas, mas, logo, quebrou sua promessa e tomou um porre grande. Nesse dia que ele bebeu, ele conta que estava em um botequinho e pediu uma dose para se animar um pouco. Quando ele tomou o primeiro colhe, que se virou para a estrada, viu o menino só de short se aproximando dele em direção ao botequinho. Ele viu aquele menino chegar perto dele e pediu uma dose de cachaça. Meu tio se zangou e mandou o menino ir embora, pois cachaça não era coisa que ele pudesse beber. O menino fez uma cara feia para ele e ficou ali assistindo ele terminar de beber a cachaça dele. Mais tarde, ele conta que o menino se virou em uma fumaça negra em frente dele e, a partir daí, ele já não lembrava de muita coisa. Ele conta que ficou tão fora de si que saiu correndo, feito louco, pela estrada. Ele conta que lembra que tomou uma carroça de um homem na estrada e que o burro que vinha puxando a carroça ficou tão assustado que quebrou os arreios e saiu correndo, deixando só a carroça. Meu tio conta que lembra que correu a noite toda puxando aquela carroça e que acharam ele na outra cidade desmaiado. A mãe conta que aquilo foi porque ele não cumpriu a promessa e foi castigado. Um outro mistério que ninguém soube contar foi o que o jumento e o dono da carroça viram para se assustarem tanto e saíram na carreira. Tempos depois que isso aconteceu, minha prima estava no mato apanhando feijão quando, de repente, ela conta que começou a ouvir uns barulhos estranhos. Era já próximo do anoitecer e o mato era pertinho da casa dela. Ela sentiu tanto medo nessa hora porque procurava de onde vinha aquele barulho e não sabia dizer. Ela contou que parecia um assovio, mas não sabia dizer se era de gente ou de algum animal, pois nunca tinha ouvido aquilo. Já com as pernas bambas de medo, minha prima tentou correr e foi nessa hora que ela olhou para o lado de onde ficava uma mata mais alta e viu o que parecia ser os cabelos de uma mulher muito estranha. Nessa hora, ela teve ainda mais medo. Ela conta que se estivesse grávida, teria perdido na hora. Ela olhou para cima e viu que aqueles assovios vinham daquela mulher. O mais assustador era que a mulher parecia ser muito alta. Na hora, ela soube que não se tratava de uma pessoa, e sim de uma assombração. A mulher era tão alta que passava das árvores da mata e parecia crescer ainda mais. Os braços daquela mulher eram muito longos, e suas pernas também. O cabelo dela parecia de uma criatura de horror, e por último, ela estava vestindo uma camisola branca. Minha prima saiu correndo muito assustada e entrou para dentro de casa aos gritos. Desesperada com o que tinha visto, ela conta que só conseguiu gritar, mas que, na hora de falar, a voz não saía mais. Minha tia, quando viu ela daquele jeito, foi até a cozinha e trouxe uma coisa e botou debaixo da língua dela. Ela conta que, depois de uns minutos, conseguiu falar de novo e contou o que tinha visto. Ela apenas dizia que tinha visto uma mulher no mato e meus tios não ligaram muito para o que ela tinha dito. Mais tarde, quando ela estava mais calma, contou tudo e deu todas as características da mulher. E foi aí que meus tios ficaram brancos. Minha tia sabia que estava assombrada. Por isso, deu remédio para ela não virar o vento e ficar doente. Mas ela não era mais criança, e sim uma moça. Minha tia, depois de ouvir os detalhes, pediu para meu tio correr e comprar umas coisas para ela fazer uma reza imediatamente. Minha prima, com medo, conta que perguntou para ela o que estava acontecendo. Minha tia disse que ela tinha cruzado com uma coisa no mato e que ela deveria ter cuidado, mas que ela ia ficar boa. Minha tia sabia de muita coisa do mundo sobrenatural e explicava que muita coisa que acontecia na vida das pessoas eram avisadas através de alguma manifestação. O que acontecia que ninguém sabia interpretar é que os sinais acabavam aceitando seu destino, mesmo sem saber. Aquilo que minha prima tinha, tinha um significado, porque ela viu que ela chegou com uma coisa no rosto. Essas coisas só ela via. Ela completou que também nem sempre aquilo era um sinal, e sim que pessoas tinham a vista aberta para ver. Mas, no caso da minha prima, ela estava encantada com alguma coisa. Mais tarde, meu tio chegou com as coisas que ela tinha pedido e correu para reparar o que ela ia fazer. Ela falava os nomes dessas coisas, mas agora não lembro bem. Ela se trancou no quarto que tinha com uma porta apenas de cortina e ficou lá por uma hora. Quando ela saiu finalmente, mandou que minha tia entrasse no quarto e explicou que ela não podia sair do quarto até quando o dia amanhecesse. Minha prima disse que dentro do quarto tinha xícaras com sal, uma em cada canto. Também tinha uma imagem de um santo que não soube dizer qual era. Minha prima já sabia rezar. E minha tia disse que ela deveria repetir a reza que a ela ensinou toda vez que sentisse medo. Durante toda a noite, minha prima ficou lá no quarto morrendo de medo e rezando o que minha tia havia ensinado a ela. Ela contava que tinha horas que só ouvia o rastejado de pés dentro do quarto escuro, mas que não tinha coragem de abrir os olhos para ver o que era. Aquilo também soltava no ouvido dela de vez em quando que minha prima só faltou desmaiar de medo, mas ficou forte a noite toda. Ela conta que não sentia sono porque o medo era tão grande que ela se tremia toda. Quando amanheceu o dia, ela conta que gritou pela sua mãe, que logo respondeu do outro quarto, dizendo que ela podia sair. Minha tia conta que ficou também rezando e que viu aquilo saindo de dentro do quarto, passando pela minha prima. Antes de sair do quarto, decidiu olhar para as xícaras de sal e notou que ele estava escuro. Minha prima conta que ela se livrou de uma coisa horrível que até hoje ela não entendeu o que era. Ela sempre teve medo, pois depois daquela experiência ficou mais traumatizada. Ela hoje ainda lembra dessas coisas e fala que nunca mais viu nada depois que aprendeu a rezar com a mãe dela. Eu sempre vou na casa da minha tia e escuto ela contando muitas outras coisas que aconteceram com a família dela. Mas isso fica para uma outra vez. Se puderem postar o meu relato, eu ficarei muito feliz de ver em um canal tão grande no YouTube. Boa noite a todos. Tchau, 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 tchau Amém.